E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mr. Kennedy E hoje vamos fazer um vídeo que vocês vão se interessar bastante Black Summer vs The Nation Qual das duas séries é a melhor? Agora a briga tá aí pra vocês Eu acho que uma vai ganhar aí bem disparada, mas bora comparar né? Sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Kennedy E bora descobrir qual das duas é a melhor Ou melhor, só vou apresentar elementos das duas E aí vocês é que vão ter o voto final né? Eu só vou dar minha opinião no final conforme as coisas que eu irei apresentar Então sem mais delongas, bora pro vídeo Black Summer que foi comparada bastante com The Nation E muita gente acabou se iludindo achando que Black Summer sim fazia parte de The Nation E ali era tudo o início do caos que a gente vê na série né? A gente já teve já a resposta que simplesmente foi baseada na série Eu ainda vejo vídeos das pessoas falando que Black Summer é um Vamos dizer assim, é o início do caos em The Nation Mas na verdade não Muita gente se confunde, porque eles mesmo confundem o público Então não dá nem pra julgar Mas Black Summer a gente tem uma pegada mais, pelo menos na primeira temporada Uma pegada frenética, muita ação Até que faz mais sentido né? Porque tá iniciando tudo Ninguém sabe como o mar dos zumbis Ninguém sabe o que tá acontecendo direito Porque se eu não me engano Só faz três a quatro semanas né? Que o caos tá se iniciando Então a gente tem uma justificativa plausível né? Pra The Nation ser um pouco mais comédia, cômica E Black Summer ser uma pegada mais terror, mais sujo Porque a gente vê na primeira temporada muitas mortes mesmo A gente vê um garoto né? Matando um dos personagens Que de certa forma ficou até querido pelos fãs Mesmo aparecendo um pouco E a gente vê muitos zumbis correndo atrás da galera Exército também no meio E faz sentido né? Porque é o início do caos O caos tipo quando se inicia Tudo é mais sombrio É mais frenético Então a série transmite isso muito bem Já na segunda temporada a gente vê mais os humanos Jogando sujo para sobreviver Aonde faz sentido né? Porque agora que as coisas tá entre aspas Se acalmando Se acalmando O que eu digo é que Já tem já uma noção do que tá acontecendo Os humanos tem que brigar Por suplementos Alimentos Remédios Carros Gasolina Isso tudo Então faz sentido Essa segunda temporada Um pouco mais focada nos humanos Mas na terceira temporada Eu acho que eles vão nivelar Entre zumbis e humanos Então esses aqui foram os elementos de Black Summer E agora temos Z Nation Que é o queridinho de vocês aqui O público desse canal Porque eu creio que desses inscritos que eu tenho Pelo menos uns 60% é de Z Nation Então a série que muito aqui já todo mundo já conhece Ela é focada também na comédia Sim Tem comédia pra caramba Muitas coisas até meio zoadas até demais Mas a série também como vocês vão pra ver Tem várias cenas também mais marcantes Chocantes Tem mortes de personagens que pegou bem no público De surpresa Uma das mortes que eu também tenho que citar bastante Que na minha opinião foi bem triste Foi a da Sargento né? Muita gente até lembra dela Mas Z Nation os elementos é Terror Um pouco de terror Sim Comédia e ação Com a série que é focada na comédia A ação é Eu fiquei muito surpreso A ação é muito bem feita Os efeitos e tudo Porque a gente vê geralmente Algumas séries que focam mais na comédia Eles fazerem os efeitos ser um pouco tosco De propósito Mas aqui em Z Nation Não Em Z Nation é muito bem feita a ação E Z Nation também é muito comparada Por The Walking Dead Pelos seus elementos né? Até pelas mortes dos seus personagens E não precisam apelar tanto Pra tanta morte de personagem importante né? Como ainda The Walking Dead As mortes que acontecem É justificativa A gente tipo É A gente Tá A morte acho que tinha que acontecer mesmo Não dava pra evitar Então meio que Transmite aquilo que É um apocalipse zumbi né? Então não tem o que fazer Pessoas morrem Z Nation com todos esses elementos Por isso é comparada como Uma das melhores séries de zumbis Batendo de frente com o público De The Walking Dead né? Até porque o público De The Walking Dead Meio que eles ficam lá Meio que pé atrás com a série né? Porque eles fazem muitas coisas Que realmente É Eles meio que pisam na bola Z Nation sim Tem uma queda Por isso a série foi cancelada Porque teve uma queda De público Mas mesmo assim Acabou de uma forma digna Mesmo que o final Abrisse ponta Pra uma nova continuação Mas vendo Finais de muitas séries Por aí Que realmente Decepcionaram Z Nation terminou de forma digna Então se você ainda não assistiu Z Nation Eu creio Eu dou aqui meu voto Que vocês deverão dar uma chance Pra série Tem personagens legais Claro que uns Às vezes Irritam a gente Como o Warren Tem o Murphy Mas são personagens Que vocês realmente Se apegam Diferente de Black Summer Black Summer Não dá pra você Se apegar nos personagens Porque lá Eu não vou dar spoiler Da segunda temporada Mas posso se dizer assim Que você não pode Se apegar nos protagonistas Mas é que em Z Nation Dá mais tempo Pra vocês Se apegar a eles E até os personagens novos Então esse aqui Foi os elementos De Z Nation Esse aqui foi o vídeo Espero que tenham gostado E na minha opinião Juntando todos os elementos Que eu trouxe Z Nation Pra mim ainda ganha Z Nation faz os Me apegar aos personagens Pra falar a verdade O único que eu me apeguei Em Black Summer Foi o Lance E eles simplesmente Ignoraram o personagem Eu não vou falar O que aconteceu Por conta de ainda Ter risco de pessoas Que não assistiam A segunda temporada Mas se você assistiu Comentem aí Mas eu fiquei Super indignado O que aconteceu com o Lance Querendo ou não Mesmo alguns personagens Irritando as vezes Em Z Nation Eles são personagens Que transmite mais Confiança E que você Sabe Você consegue se apegar A eles Realmente Então na minha opinião Z Nation É a melhor Mas comentem aí E Vou falar aqui Vou falar a verdade Z Nation com certeza Vai ganhar Vai ser de goleada Mas Bora ver né Vai que eu me surpreenda Obrigado Se você assistiu Esse vídeo até aqui Sejam muito bem vindos Ao canal Mr. Kennedy E a gente se vê Num próximo vídeo Até lá E tchau 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 Tchau